O vídeo de hoje vai ser diretamente aqui de Saturnia. Viemos fazer um passeio e vocês falaram tanto assim Priscila, nesse novo projeto que você está, você deveria comprar um motorhome porque você vai poder rodar a Itália toda. Vai ser muito mais fácil. Então, vamos falar sobre isso aqui? Nós só não compramos um motorhome como a Tara a partir de agora, vai ser a nossa motorista e esse motorhome na verdade inclusive veio com passageiro. Eu estou aqui né, não teve como, eu nem queria vir, mas não tinha como opção, já veio né, já foi negociado. Só que não né gente, vocês vêm falando para a gente comprar um motorhome e acabou que a gente pegou uma carona no motorhome, vale Christian? Claro que vale. Já está bom assim né, já é meio passo dado e também viemos com outra carona. E a gente pagou o pacote full, com direito de alimentação, está tudo pago, e consultoria de motorhome. Está tudo pago gente, uma coisa fantástica, a Tara sinceramente já está se achando assim a youtuber da estrada já, uma coisa bem fantástica. Não gente, brincadeira essa parte. A gente está aqui com o Romulo e com a Mirella, a gente está fazendo um passeio, na verdade eles nos chamaram. A gente vai rodar aqui a Terme de Saturnia, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. E a gente está aqui fazendo um giro e o legal é que a gente ficou aqui em um camping e a nossa primeira experiência assim no motorhome. A gente nunca tinha feito isso na vida toda e eles convidaram a gente, a gente dormiu com eles essa noite e tal. Ficamos aqui em um camping bem legal, agora eles estão trocando a água, fazendo essas coisinhas que tem que fazer de motorhome, que eu não entendo quase nada. Mas está sendo muito legal porque praticamente todo mundo conhece eles e eles estão na estrada há muito tempo girando de motorhome. Então a gente está aproveitando aqui para aprender muita coisa com eles e o lugar aqui é bem legal. Tem bastante gente aqui atrás. Como é que foi essa experiência dormindo pela primeira vez numa cama assim no motorhome? Olha eu achei bem louco e o pior é que eu não podia roncar né? Esse é o problema. O Cristian falou assim, olha a gente vai aceitar o passeio, a gente ficou super feliz, mas eu tenho medo de roncar. Eu falei, Cristian vai sem medo. Mas muito legal né? Muito legal. É uma coisa totalmente diferente de tudo que a gente está acostumado a fazer. Acho que para viver você tem que realmente aprender a viver ali né? Exato. E aí eu vou fazer um passeio aqui tá Cristian? Vai lá. E aí muita gente sempre me pergunta lembra aquela parada se a gente ia comprar um motorhome ou não? E é engraçado porque agora a gente está na nossa primeira experiência e a gente consegue ter uma noção mais ou menos de como seria esse nosso projeto se a gente resolvesse fazer isso tudo de motorhome. E é uma realidade completamente diferente, mas muito legal. Enfim, vou mostrar aqui um pouquinho do passeio para vocês. A gente vai num lugar agora muito bonito e eu vou mostrar tudo para vocês. Eu não sei se vai dar para me ouvir, mas aqui estamos. Mas é bonito demais o local né? É lindo, lindo. Só que um detalhe, quem tem acompanhado a gente sabe que a gente está indo embora de mudança e eu não tenho mais um biquini, ou seja... Estou de roupa gente, de roupa, mas vai assim mesmo. Mas olha só, gente, é uma delícia, a água é muito quentinha. O pessoal já está ali na frente, vou chegar ali e mostrar mais um pouquinho para vocês aqui do lugar. Olha, muito bom, podia estar uns 5 graus mais quente a água, mas por favor. Está tudo bem. Não, o pior fui eu que cheguei, caí, deu uma bundada aqui na pedra aqui. Ele me deu um soco no olho ainda. Dei um soco no olho do Chris, quase derrubei ele, quase caímos aqui embaixo. Cada pessoa foi embora, poteu a roupa molhada e aí tem que enxugar a cantoalha ali, mas gente, é uma delícia. A gente está na parte aqui mais baixa e lá em cima é mais quentinho. Mais também aqui só tem a gente, olha, o lixo aqui. E tem o pessoal aqui. O Romulo quer lá em cima e dizerem que está mais quente lá em cima. Estou achando frio aqui. Mais esquentou agora? Está esquentando. Acho que eles desligaram lá. Desligaram, olha. Não, mas está quentinha mesmo. Está esquentando? Está esquentando, não está? Já estou achando que está esquentando mesmo. Enfim, estamos aqui de boa, gente. O lugar é realmente massa. Lá em cima está bem cheio, tem muita gente. Mas a gente veio para cá, mas realmente vale muito a pena. É muito gostoso. Olha, a Tara está aqui na janela e o Romulo está ensinando a ela como é que faz as coisas no motorhome. Na verdade eu estou ensinando para vocês, porque logo em breve vocês vão estar com o motorhome. Não sei se vocês contaram no canal. Em breve a gente vai comprar um Fit 147. Vamos improvisar. É que assim, eles contaram em off que estão preparados para comprar um motorhome. Então eu já estou ensinando assim como tirar o esgoto, colocar água. Só que ele dá trabalho. Sabe qual foi a primeira pergunta que ele fez? Ah, mas tu não usa luva? Sabe de nada. Quando começa, tu fica com aquele nojo. Ah, vou tocar no esgoto. Aí tu bota a luva. Mas depois de 5, 6 anos viajando já está. Já está resistente, né? Gente, seguinte, saímos ali onde a gente estava em Saturnia. Viemos, a gente vai para o motorhome que agora que a gente vai visitar uma próxima cidade. E eu não falei muito detalhe para vocês nos vídeos, tipo, de como que é o camping, como que funciona. Quanto que custa para essa parada do motorhome. Porque eles estão gravando o vídeo. É, o Romla Mirella. Estão falando tudo sobre como que funciona. Enfim, inclusive eles fizeram, estão fazendo um giro aqui pela Itália. Então tipo, vai ter um monte de vlog dessa viagem que eles estão fazendo. Como que é viajar de motorhome aqui na Itália. Por isso que eu não entrei em detalhes. Então depois eles vão postar um vídeo. E lá vocês vão poder, tipo, ter informação de tudo isso. Agora a gente vai descer porque eu preciso mostrar aquela cidade ali para vocês. E só para vocês terem uma ideia de distância. De Saturnia, sempre ali na Toscana, tá gente. Até aqui, até Pitiliano. Que é essa cidade que nós acabamos de chegar. Que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Deu 30 minutos. E aqui a gente está mais ou menos a duas horas de Roma. E umas três horas de Firenze. Fica aqui no meio, aqui na região de Grosseto. É a coisa mais fantástica. Agora deem uma olhada nessa vista que eu vou mostrar para vocês. Olhem essa paisagem, gente. Que coisa mais maravilhosa. Aqui na Itália é muito comum. Não é muito comum. Mas vocês vão encontrar bastante. Essas cidades que tem essas rochas. E as construções antigamente eram feitas nesses paredões. Uma cidade que parece com essa. Mas que eu acho que essa aqui é muito mais bonita. Que inclusive nós já temos um vídeo no canal. É Orvieto. Que também é feita nas rochas assim. E inclusive uma outra cidade que nós visitamos. Que é Chivita de Banhorédio. Que é conhecida como a cidade que morre. E também foi feita nesse esquema. E por causa da erosão do sol. E com o passar do tempo. E de terremotos também. Muitas dessas casas que eram construídas do lado assim. Literalmente na parte de fora das rochas. Caíram. Então lá por exemplo tem muita casa abandonada. Que está em risco de cair. Então as pessoas realmente tem que abandonar a casa. Mas enfim. Então saímos lá de Satúrnia. Viemos. Paramos aqui só para ter essa vista panorâmica aqui na estrada. E aqui nesse ponto panorâmico ali Pri. Olha que interessante. Tem esse local aqui ó. Em memória. Em memória de. Não sei como é que fala isso. Temistocles Sadum. Temistocles Sadum. Eu não sei quem é. Um engenheiro que 11 de setembro de 1898 iluminou Pitliniano com a luz elétrica. Que legal. Olha que fantástico isso. E não sei se você sabia. Mas Pitliniano a noite é assim. É um show a parte. Ah eu não sabia. Porque a cidade iluminada desse ponto aqui que a gente está. É a coisa mais fantástica. E vale muito a pena. Por exemplo. Nós só viemos aqui hoje porque eles nos convidaram para fazer esse passeio. E nos deram a oportunidade de conhecer Satúrnia que a gente não conhecia ainda. Mesmo morando aqui na região. E vale super a pena. Então você vai lá na terma de manhã. Aproveita para pegar bem vazia assim. O solzinho na cena e tal. Pega o carro. 30 minutinhos né. Pega o carro e passa a tarde aqui entendeu. Faz um giro gente. Vale muito a pena. E assim como a Tara que manda lá em casa ó. Olha só quem manda nesse negócio aqui ó. Olha aqui. Que coisa linda. Gente na verdade eu ia mostrar Pequiliano para vocês. Mas a gente resolveu continuar a viagem. Viemos aqui para. Que isso Tara. Viemos aqui para Grosseto. E uma coisa é o seguinte. Como lá é uma cidade muito antiga. O pessoal estava vendo que seria um pouco complicado para a gente entrar de motorhome. Então a gente achou melhor continuar. Como é que está sendo a experiência de vocês nessa parada de tipo estacionar aqui na Itália. Ruas. Conhecer. Faz dois anos que nós estamos com esse motorhome aqui. Então a gente está muito bem adaptado a pesquisar muito antes de chegar com o motorhome. Então assim tem lugares que a gente já tem consciência que a gente não vai chegar até lá. E então a gente se programa justamente para viver experiências que nos permitam. Ah eu fui ali olhei a paisagem para mim isso já me satisfez. Porque eu sei que eu vou encontrar lá dentro daquela cidade. Ah minha cidadezinha medieval que eu já sei como é que é. Então eu vou para outro canto. E está tranquilo. Tem alguns lugares por exemplo a gente teve um problema para estacionar. Mas assim a gente está viajando. Já já 40 dias na Sardenha. E a gente já está há 10 dias na Toscana. 10, 15 dias. E assim a maior parte dos lugares é super tranquilo. Tem estrutura para motorhome. E a gente usa dois aplicativos. Então viajar usando o aplicativo é muito fácil. Ele te orienta. Não é fácil. Te ajuda. É. Então a gente consegue ver onde consegue estacionar. E também tem o satélite do Google. Que isso ajuda muito. E as recomendações né. Nesses aplicativos os outros viajantes de motorhome eles colocam. Assim olha. Se você tem um motorhome acima de 6 metros. Vai ter complicado para estacionar e tudo mais. E aí a gente vai se ajudando assim. Porque alguns não tem informação. Aí a gente deixa a nossa recomendação baseado na nossa experiência. E vai indo. E assim a gente vai aprendendo né. Porque o dia que for a gente é aquilo. A gente tem o costume de andar aqui na Itália a pé. Ou então de carro convencional. É uma realidade totalmente diferente. Meu Deus do céu. Ela tá bem louca aqui. Agora a gente vai ali comer uma pizza. E continuar aqui o passeio. A pizza. E uma coisa que eu tava com a Mirella é o seguinte. Muitas pessoas estavam questionando essa ideia nossa. Era para você ter virado ali. Ai eu errei. Ups. Desculpa. Dá para virar na próxima? Não. Não. Faz a rotatória ali ó. Faz a rotatória ali. De volta. Dá para virar. É que as pessoas estavam me questionando. Achando que o custo que eu teria no motorhome fazendo esse giro. Seria muito mais em conta do que o giro ficando em apartamento. A gente tava conversando sobre a descrição de custo de vida. Você acha que corresponde a expectativa que as pessoas tem? Tipo de que é muito barato? Não é muito barato? Não. Porque as pessoas elas consideram que no motorhome eu só vou viajar. Não necessariamente eu vou ter que parar num camping ou num lugar. E por exemplo, como nós, tanto nós quanto vocês, tem que trabalhar também. Então a gente depende de estrutura. Então não dá para só viver conforme as coisas vão acontecendo. Você tem que se programar, parar em camping. Porque no camping você vai ter uma estrutura para limpar o motorhome. Conectar energia e também ter um tempo. Isso vai tendo custo, né? Vai criando, vai tendo gastos que no final do mês acabam sendo elas por elas. Então você tem que se programar sim para ter um dinheiro. Poxa, não vai ser o aluguel, não vai ser o AirBnB, mas vai ser o do camping. Exato. E uma outra coisa, tipo igual a gente tá tendo essas experiências com eles, é uma realidade totalmente paralela ao que a gente vive na vida. Não é igual você pegar um carro e... A Ruki, meu Jesus amado, a Ruki tá... Não é típico igual você pega um carro e vai passear e tá tudo tranquilo. Eu acho que por isso que a gente achou legal essa experiência, para depois a gente ter uma experiência antes de tomar a decisão de já sair e viver de motorhome. É uma coisa que a gente sempre recomenda para pessoas que falam Ah, meu sonho é viver no motorhome. Tenho certeza que se o teu sonho é viver no motorhome, você consegue realizar. Mas antes de pegar e realmente vou viver no motorhome, tenha uma experiência, sabe? Vai e tenha uma noção de como são as coisas. Para ver como de qual é. Porque a gente romantiza, né? A gente tem a tendência de romantizar tudo, né? Que tudo vai ser muito perfeito. Só que depois, na estrada, as coisas começam a ser diferentes. Por exemplo, a Pri acompanhou, a Pri e o Cris já acompanharam. Porque ontem, na hora que a gente chegou e falou assim, Poxa, a gente vai descansar? Mas tu tava vazamento no teto? No teto. Aí o Cris já brincou. Ô Cris, o que que você falou? Que você não tem perfil pra viver de motorhome? Eu falei assim, olha, eu acho que isso não é pra gente não. Porque aqui em casa é tipo assim, dá uma merda, a Priscila fica olhando e eu tenho que me virar, entendeu? Aí eu fico olhando. Aí eu falei assim, olha, eu falei com ela, olha Mirella, como ela é ativa, né? Ela ajuda o Romulo e tal, isso aqui. Já precisa. Vixe, nossa rua tá fechada. Mas antes de pegar vocês, estragou a bomba de água do carro. A gente foi seis horas pra trocar a bomba de água do carro. Então assim, são imprevistos. Mas vai com o tempo, né? Na vida de qualquer um tem imprevistos. Então a gente tem que se aprender a lidar com isso e seja o que Deus quiser, né? E o passeio foi tão legal, a experiência foi tão legal que a gente esqueceu de gravar na hora que a gente chegou em casa. É verdade, esquecemos de finalizar o vídeo, chegamos, desfizemos as malas. E caiu no colchão. Caraca, agora já foram embora. Já foram embora. Gente, foi um passeio tão legal, uma experiência tão diferente que inclusive quem me segue no Instagram viu que nós fizemos esse passeio, eu não lembro se foi final de setembro. Acho que foi final de setembro. É, e antes de já estar frio, agora só está com um casaco. E foi um passeio que eu não fiquei aparecendo muito na internet, eu não fiquei gravando muito pra vocês, porque a gente realmente queria desfrutar daquilo ali, né? Exato, e foi bom tanto pra nós quanto pro Romulo e pra Mirella, porque nós trabalhamos praticamente com a mesma coisa, embora ele seja no conteúdo de viagem. Mas tipo assim, foi aquele momento gostoso de conversar sobre nós mesmo, sobre casal. A sensação é que nós éramos amigos sem nem se conhecer antes, né? E foi interessante que a gente pôde ver assim, o dia a dia deles dentro de um motorhome. E a gente sonha um dia, claro que isso é sonho pra anos aí pra frente, mas foi bom a gente ver como é a alimentação deles, como é a rotina deles dentro de um motorhome. E o legal é que eles compartilham tudo isso no canal deles. Eu acho que todo mundo conhece, mas se vocês não conhecem, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eles estão já de motorhome já tem uns dois anos ou mais, antes eles ficavam em uma casinha no carro. Só que eu cheguei à conclusão de que realmente, pra esse projeto nosso que a gente tá esperando que as fronteiras abram aqui dentro da Itália, que tudo se normalize, enfim, quem tem nos acompanhado sabe desse projeto, estamos aqui ainda na cidade de Pisa. Mas só me deu mais certeza de que pra esse projeto nosso não é um motorhome a solução, mesmo que eu pudesse comprar um motorhome agora, coisa que eu não posso. Exatamente, porque a intenção é estar nas cidades, né? E eles concordaram. Sim, com certeza, porque vem a questão de estacionamento e coisa e tal, o carro é muito grande. Enfim, mas se você ainda não conhece, né, por cargas d'ábuas, não conhece o canal Travel Share do Romulo e da Mirella, o link tá aqui na descrição, o Instagram deles também, onde eles compartilham o dia a dia da vida deles e tal. E no canal deles você tem assim, quantos países eles já foram? Ah, nem sei não, tem muito vlog de viagem, inclusive vai ter um vlog onde a gente vai ter participado também, só que eles vão postar um pouquinho mais pra frente, a gente foi um pouquinho mais apressado e já postou. Comenta aqui se vocês gostaram desse passeio, o que vocês acharam, nós achamos muito legal a experiência de motorhome. Muito, muito legal. E agora os seus pra próxima, né? Oxi! Não, e eles já estão conversando, eles estão na Espanha agora, a gente só tá esperando tudo isso normalizar, partiu Espanha, né? E pra quem quiser ver, eles estão terminando agora no canal deles uma sequência de vídeos na Sardenha, então você que gosta da Itália, nos acompanha por conta da Itália. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!